Então vamos logo a nossa manchete de hoje, roda aí nossa ronda policial. Olha, apresentado na SSP, quatro pessoas suspeitas de dois homicídios, um no bairro Santa Maria, melhor dizendo, um no bairro, foi em Socorro, Nossa Senhora do Socorro, no Novo Horizonte, e o outro no Porto Dantas, preso Erivaldo Conceição Silva, suspeito de passar por agente prisional, com ele foi encontrada algema, armas e outros objetos, preso Igo de Almeida, suspeito de porte legal de arma e agressão, e daqui a pouquinho a nossa amiga Kate Marrone já está a caminho, vocês vão ver e também vão ouvir o que a delegada ou quem estiver, não sei ainda quem vai estar lá na SSP, para falar a respeito daquele caso de ontem, do homem suspeito de sequestrar e abusar sexualmente uma criança na cidade de Lagarto. Antes de começar o programa de hoje, eu quero passar para vocês, é podendo dizer assim, a raiva, que eu não posso nem chamar aquele cara de palhaço, porque o palhaço é uma profissão tão bonita, faz a gente rir, mas o cara que pega um celular, fala mal de um local que ele não conhece, que ele não sabe, e como esse pessoal daqui do nosso estado é trabalhador, lutador, para ele esculhambar com aquelas palavras que não, não precisa nem botar ele no ar, porque ele está querendo aparecer, é melhor ele pegar uma melancia, colocar na cabeça e começar a passear ali pela praia de Ipanema, mas um cara palhaço daquele jeito, um idiota. Eu quero dizer a vocês que me conhecem, sabem que eu não sou sergipano, eu sou baiano, mas moro aqui desde 1986, e já me considero um sergipano de coração, e tem mais, o dele está guardado, queria até pedir para vocês, para não estarem gravando, ofendendo ele, ofendendo o pessoal do Rio de Janeiro, que o pessoal do Rio de Janeiro não tem culpa, é bom deixar bem claro, quem tem culpa é ele, e ele tem que pagar. As informações que eu obtive hoje pela manhã, na delegacia plantonista, plantonista, que mais de 25 pessoas, Lígia, foram até lá prestar queixa contra ele, e ele vai ser chamado para aqui, a delegada prometeu para a gente que ele ia ser chamado, e pode ter certeza que eu quero ser o primeiro repórter a estar na plantonista, para botar o microfone na boca dele, para saber dele, por que ele fez aquilo, certo? Eu quero dizer, eu sei que isso pode até rodar por aí, eu sei que muita gente assiste nosso programa, se quiser mandar para ele, mande, eu quero dizer para ele que meu nome é Jurandir Araújo, sou sergipano de coração, sou 100% sergipano, certo? 100% sergipano, porque o que você fez, meu amigo, você nem conhece a cidade de Lagarta, não conhece aquele povo que levanta 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir trabalhar, existe uma fábrica lá que já existe no mundo inteiro, praticamente no Brasil inteiro, importa e exporta, para você aparecer e dizer tudo aquilo que você disse, estava engasgado, chamar um pessoal daquele jeito, aquele pessoal dizendo que ele lá passa fome, eu acho que quem passa fome é você, viu, nego, velho? E eu quero dizer para você mais uma vez, meu nome é Jurandir Araújo, eu sou 100% sergipano, no A Tolerância Zero. Malandro pisou na bola, passeiou, não tem lero lero, a cana é dura, compadre, compadre, é cabo sério, tem que estar no pé no malandro, Tolerância Zero, tá na área, Tolerância Zero. Você fica, meu irmão, tá pensando que penitenciária para malandro é um 5 estrela? É não, meu irmão. Tolerância Zero.